E olha só, o Tribunal de Justiça de Rondônia realiza a sessão solene para a abertura do ano Judiciário 2023 de forma presencial e por videoconferência. A sessão de abertura do ano Judiciário 2023 foi realizada no auditório do Tribunal de Justiça de Rondônia com o objetivo de dar início às atividades e reforçar o compromisso de aproximar ainda mais a prestação jurisdicional do cidadão. E a solenidade de abertura foi realizada de forma presencial e também por videoconferência com transmissão ao vivo no canal do Tribunal de Justiça de Rondônia. E na oportunidade, as autoridades reforçaram os desafios para 2023. E entre os desafios, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor, destacou em tornar definitivas as práticas positivas e aperfeiçoar aquelas que se mostraram potencialmente relevantes no ano passado. 2023 promete ser um ano de muito trabalho, muito esforço do Poder Judiciário Nacional e em especial do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Nós temos fóruns para construir, posse de juízes a ser dadas, funcionários novos chegando. Portanto, o Poder Judiciário se prepara para no ano de 2023 continuar sendo um dos melhores tribunais do país. A presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, juíza Elma Tourinho, manifestou o sentimento de realização para o Judiciário e reforçou que seus representantes continuarão trabalhando por uma magistratura cada vez mais forte e expressiva. Porque o que nós queremos é uma justiça de qualidade, não só de quantidade. Então é importante que todos imbuídos com esse propósito possam aumentar essas metas para um nível ainda melhor, um nível acima do excelência que é o que nós já temos enquanto justiça rondoniense. Olha, gente, já se torna repetitivo, né? A gente aqui enalteceu o nosso Tribunal de Justiça, mas o próprio presidente Marcos Alaouro, sem nenhum constrangimento, diz assim, olha, somos um dos melhores tribunais de justiça do país. E é verdade. E não é nós aqui do Estado que estamos dizendo isso. Não somos nós. Quem está dizendo isso é o próprio CNJ, quem está dizendo isso são os demais tribunais de justiça que acabam sempre, juntamente com o CNJ, premiando o nosso tribunal em vários quesitos, como um dos tribunais mais eficientes desse país. E até, inclusive, com a vinda de outros tribunais para cá, para verem, para descobrirem como é que o nosso tribunal de justiça trabalha, como é que ele faz para alcançar a sua eficiência. É verdade que ainda, e isso não se resolve de uma hora para outra, ainda nós temos um tempo razoável, da demora de um processo em outro, mas isso acontece no Brasil inteiro, e aqui menos, é bom que diga também. Mas é o enorme número de processos que existe, a própria legislação faz com que um processo leve anos para ser encerrado. Mas isso, lamentavelmente, faz parte já do DNA, não da justiça brasileira, mas das leis brasileiras, que lamentavelmente proporcionam e dão oportunidade a que os advogados usem de filigranas para fazer com que, muitas vezes, o processo se eternize. Mas isso não diminui o nosso TJ. Realmente, o Tribunal de Justiça vem trabalhando com muita sobriedade, com muita competência, a grande, a enorme maioria dos nossos juízes fazem o trabalho da mais alta seriedade, responsabilidade, para não dizer a totalidade, porque sempre tem aquele que destoa, como em qualquer atividade. Mas, enfim, está de parabéns aí o presidente Marcos Alamor, que assumiu no ano passado, vem realizando um trabalho extremamente eficiente, com extrema competência. E a gente viu aí a própria presidente da Ameron, a juíza Ailma Torinho, que, na sua entidade, ela dá um suporte importante para os nossos juízes e faz um trabalho também altamente elogiável, sendo, já, também, hoje, uma figura respeitabilíssima, em nível nacional, dentro da categoria dos magistrados. Então, está aí o nosso Tribunal de Justiça, reiniciando as suas atividades e, certamente, cumprindo com o seu dever.